E aí, gente, tudo bem? Esse é o programa universitário da Santa Cecília TV. Mais conhecido como Espaço Unisanta. Se você está aqui, é porque quer saber tudo o que rolou na segunda noite de disputa dos Jogos da Unisanta. Acertei? Então vamos lá! Como é tradicional, no poliesportivo, a noite foi de futebol de salão. Estreia da equipe direito Bertioga. Preste atenção! O primeiro jogo da noite foi FAAC e fisioterapia Unip. O time da casa abriu o placar. Mas o time da Físio soube reagir e a resposta começou com Tuane Benício. Ao longo da partida, ela ainda marcou três gols. Quem também marcou foi a Nathalie Cristina, em outras três oportunidades. A partida terminou 11 a 1 para a equipe da Unip. Palavra da artilheira. É uma equipe nova, né? A gente está começando agora. Foi bom, foi bom. Está começando, mas foi bom. A segunda partida da noite, a Medicina Veterinária da Universidade de São Judas frente a frente com a Educação Física Unimes. E foram os futuros educadores físicos que marcaram o primeiro. Os alunos da São Judas até tentaram reagir com um gol de empate. Mas não teve jeito. A noite estava para a Fefes. Três gols em sequência classificaram a equipe para a próxima fase. Medicina Veterinária São Judas, um. Fefes Unimes, quatro. A gente conseguiu colocar em prática o que a gente vinha treinando. Isso deixa a gente feliz. O placar não diz muito o jogo. Acho que a gente teve muita bola na trave, mas a equipe está de parabéns e a pensar no próximo jogo e encarar cada jogo como uma final. O terceiro confronto foi entre duas equipes da casa. Biologia e Administração Unisanta. E foi o time da Administração que saiu na frente com Rafael Kivitz. Ele ainda marcou outro gol logo na sequência, ampliando a vantagem da equipe. Breno de Lima até acertou a trave e incendiou a torcida de Biologia. Mas não foi o suficiente. Gabriel Sanches, de Administração, fez o gol que deu os números finais à partida. Administração três, Biologia zero. Tem sempre aquele friozinho na barriga de estreia, de primeiro jogo, mas depois do primeiro passo a gente já sabe a costume e é só jogar bola. Se o segundo jogo marcou a derrota da equipe masculina da Medicina Veterinária Sanjudas, o último marcou a eliminação da equipe feminina. Foram os alunos da Faculdade de Direito de Bertioga que saíram com a vitória. O time de veterinária demonstrava nervosismo e errava bastante. As adversárias aproveitaram os erros e atacavam. O primeiro tempo acabou 3 a 0 para a faculdade estreante. A segunda etapa seguiu o padrão da primeira. E as alunas de Bertioga ampliaram a vantagem. No total, conseguiram cinco gols e avançaram para a próxima fase. A gente tem muita coisa para melhorar. A gente vem de três semanas intensas de treino. Infelizmente eu também estava fora, que eu estava até machucada, mas eu estou aqui. A gente só precisa agilizar um pouco mais os nossos passos de bola e fora isso a gente vai ir longe. Ontem foi dia de vôlei masculino no ginásio Laerte Gonçalves. A atual campeã FFESP esteve presente. A FAAC Unisanta fechou a quadra com uma vitória. A noite começou quente no ginásio esportivo Laerte Gonçalves. De um lado, a FFES Unimes. Do outro, o Direito da Católica Unisantos. A FFES abre o placar e o Direito empata. Em seguida, a FFES dispara na frente, chegando a 9 a 2. Direito tenta reagir. Marca mais um, mas a diferença segue sempre assim. FFESP 7 ou 8 pontos à frente do Direito. Quando o Direito fez o sexto ponto e conseguiu levar o placar a 16 a 6, aí a FFES disparou 17 a 6. 18, 19, 20, 21, 22. Tímido, o Direito ainda fez alguns pontos. No segundo set, a pontuação foi a conta gotas. Um pontinho aqui, outro ali. Diferentemente do elástico anterior, no segundo set, nenhuma das equipes conseguia ficar mais que dois pontos à frente do placar. E quando as duas empataram por 21 pontos, a FFESP resolveu decidir. Marcou mais quatro em seguida e finalizou a partida. Resultado, FFESP Unimes classificada por 2-7 a 0. Os outros últimos quatro anos a gente não conseguiu vitória nem no primeiro jogo. Ai, graças a Deus. Veio a vitória aí. Na segunda partida de vôlei masculino da noite, a FFESP não perdeu tempo contra a arquitetura Unisanta. Logo fez 1 a 0, 2, 3, 4, 5. O pessoal da arquitetura bem que tentou, mas não deu para eles não. Fui no primeiro set, 25 a 4. No segundo set... Mais um belo de um chocolate da FFESP em cima da arquitetura. Para a vitória da FFESP, dois profissionais da Educação Física fizeram muita diferença no incentivo ao time. O primeiro era o Julião, atleta formado na Educação Física Unisanta em 2016. Hoje, ele é o técnico da equipe e garante que às vezes dá até vontade de jogar um pouquinho. Às vezes você está vendo o jogo e fala, pô, é gostoso estar dentro da quadra. Mas a gente entende que agora é o momento deles, é a vez deles, eu me formei, estou fazendo a minha pós-graduação, estou estudando, e agora é a vez deles curtindo esse momento. O outro era o Nicolau Teixeira Ramos, coordenador do curso. É importante, né, como coordenador, professor, dos alunos da faculdade, eu incentivá-los, né, eles gostam dessa participação dos professores. O terceiro jogo da noite foi mais acirrado e a quadra ficou completamente cordeirosa. De um lado, a Educação Física Unaerp, com um tom mais vivo nas camisetas. Do outro, a Engenharia Poliusp, a Unaerp começa sacando, mas erra. Ponto para a Poliusp, que também conta com as orientações do técnico Julião. Parece que a contribuição do educador físico deu certo. Poliusp finaliza o primeiro set por 25 a 14, para a alegria da torcida. No segundo set, a Educação Física Unaerp faz um esforço e consegue terminar na frente. 25 a 21. No tie-break, fortes emoções. Unaerp abre o placar. Poli empata. E vira. Depois disso, só alegria na Poliusp. Os engenheiros fecham o terceiro set por 15 a 11 e estão classificados para a próxima fase do vôlei masculino nos Jogos da Unissanta. A expectativa é sempre jogo após jogo, próximo jogo, toma aí. Debaixo de uma chuva de papel picado e muita alegria da torcida, a FAQ Unissanta entra em quadra para o último jogo da noite, contra o direito Unissanta. E você reconhece esses dois aí? Isso mesmo. São os repórteres universitários do Espaço Unissanta, Caio Nunes e João Pedro. Mas hoje, eles são jogadores. Diz aí, Caio. O jornalismo é ali no dia a dia, mas o jogo é o momento e a gente tem que viver aquele momento, esquecer do resto. E é emocionante. O uniforme dos meninos da FAQ é uma homenagem a dois estudantes que partiram no ano passado. Os dois são Mateus, meus cearás. Um, ele nasceu com uma doença do coração que foi um milagre ele ter sobrevivido até os 22 e deixou a gente no passado. O outro foi vítima de uma brutalidade, de uma covardia sem tamanho. Foi um assassinato lá no Bitaru, em São Vicente. Então, são dois caras que deram muita força pra gente. Do outro lado, mais tímida, a torcida do direito ansiava por uma pontuação. O time correspondeu. Muito equilibrado até a metade do primeiro set, o direito foi gostando do jogo e disparou na frente. Fim do primeiro set, 25 a 18 para o direito. No segundo set, contando com muitos erros de saque do direito, FAQ saiu na frente. Sem o melhor jogador em quadra, os meninos do direito ficaram um pouco perdidos. E a macaca foi crescendo na partida. No segundo set, foi dominado pela FAQ, que fechou com 25 a 15, e o tie-break, lágrimas e suor, dos dois lados. Para a FAQ, avançar de fase no vôlei era um sonho que não se realizava há muitos anos. Ponto a ponto, a macaca foi garantindo a classificação. E o match point, novamente, veio das mãos dele, Gabriel Pupo. A gente quer ir longe. O time que vier, a gente vai cargar de frente, porque a gente treinou para isso e a gente espera ganhar. No centro de treinamento da Unisanta, a disputa foi entre dois times da casa. Sistemas de informação contra engenharia. O primeiro jogo foi o curso de comunicação exame contra a fisioterapia da Unipe. As arquibancadas estavam praticamente vazias, mas quem estava lá fazia barulho a cada passo das equipes. A pressão deu um tom de tensão à partida e os jogadores estavam se atropelando, literalmente. O primeiro tempo não rendeu nada além de tropeços e tentativas de golear. Já no segundo tempo, a sede por um gol estava clara para os meninos da Unipe, que tentaram balançar as redes, mas o goleiro da Exame, que foi mais rápido. Em seguida, o pessoal de comunicação acertou o gol. O primeiro ficou por conta do camisa 10. O camisa 3 também não perdeu tempo e fez o segundo. Logo depois dele, veio o camisa 5 marcar o terceiro. Apesar do esforço da Unipe, que não baixou a guarda, a Exame continuou pressionando e marcou mais dois gols para fechar essa partida. Final, 5 a 0 para a Exame. A gente entrou um pouco nervoso na partida, acho que os dois times, o começo do jogo foi bem truncado, com bastante falta, mas a nossa equipe conseguiu manter a calma. E se sair superior, acho que a gente fez 4 ou 5 gols no toque de bola, final do jogo só ficamos coordenando, tocando. E é isso aí, a melhor equipe salvencedora hoje. Na verdade, a gente não tem goleiro, e aí eu tive que improvisar. Então, tipo assim, todo mundo já achava que nós íamos perder, a gente estava desanimado, só que a gente falou, vamos para o tudo ou nada, vamos cair para dentro dos caras, e se der, a gente vai fazer tudo para ganhar, sair daqui com a vitória, entendeu? E aí a gente mostrou dentro de quadra que dá para a gente bater de frente com qualquer um. Já o segundo jogo, arquibancadas lotadas, muito barulho. Mas antes de começar, uma pausa para o alongamento e cumprimentos entre os adversários. e muita vontade de vencer. E foi nessa sintonia que os dois times deram início à partida, ambos determinados a vencer. E foi o que os futuros programadores fizeram de cara. Eles não pouparam esforços nem tentativas de golear, e mesmo que fosse para tirar a bola do pé do oponente, eles iam para cima mesmo. O camisa 14 da engenharia abriu o placar para o time minutos antes do primeiro tempo acabar. Em grande estilo, com a cabeça. No segundo tempo, os jogadores estavam em potência máxima. Até o momento, os estudantes de sistema não tinham nada. Porém, os futuros programadores marcaram um ponto. O que deve ter pressionado a engenharia, que em seguida balançou as redes dos adversários. Foi o camisa 10. Em seguida, ele não perdoou. O camisa 10 marcou mais dois gols e levou a equipe à vitória. O placar final, engenharia 5, sistema de informação 2. É sempre complicado, mas o time no lugar, treinando direitinho sempre, a gente está chegando e fazendo um ótimo trabalho e conseguindo sair com a vitória aqui. Graças a Deus. A gente tenta dar o nosso melhor. A gente perdeu aqui, a gente está saindo aqui, mas a gente está saindo de cabeça erguida, sabendo que foi um ótimo jogo. E no futsal, a gente tem mais contra eles de novo, e vamos tentar ganhar essa. O Espaço Unisanta de hoje chegou ao fim. Assista mais no Facebook ou YouTube. Estamos também no Instagram. Vocês não têm desculpa para não nos acompanhar. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri